Olha rapaziada, essas naves aqui ó, pode ir passando aí Olha Ah não, não tá nem mim não né Caralho, tava nem vendo Da hora Tudo de 80 Tudo de 80? Tudo de 80 rapaziada Isso foi o que eu fiz assim Uma folha Você meILL Show rapaziada, Chetão é que faz aí Mas não vende né Não vende rapaziada Aí a Cinderlade já pendurou um aqui logo do início Ixi, é muito poder, cara Muito poder Olha lá, o Rayão lá vai apagar Nossa, eu já abri no meio a rabiola Trazia só a rabiola Olha lá, olha lá, o que eu falei? Não, não abriu não Oh, é azul brilhante Olha o outro, olha o outro Nossa, o outro é gigantão, mano O preto O preto é gigante, mano É, era lá de trás Parou de novo E o medo de rodar e escapar de novo Pegaram? Caramba, eu tô aqui Caramba, eu tô aqui Esse gigantão? Não sabe com o que eu sofro mais Mostra aí o corte, mostra o corte Mostra o corte Mostra Olha lá Olha Ih, olha lá Aí, olha Linha as bala de prata Agora nós vamos colocar e vamos tomar rela Rapaziada, terminal de cargas Como sempre, de lei, aquele sabadão Sábado de manhã Filma aqui Filma aqui Olha os pipinhos pra vocês Não pega, cara Tô com a lente de longe Olha o já descendo aqui Gravar assim é legal, né? Descendo tem tiana Pô, cara Deixa eu filmar seu pé, não, cara? Tô com a lente de longe Logo, logo um pezão na frente Tá na linha, tá na linha Fala pra ele que tá na linha Nossa, vai junto, pai Vai junto, cachorro Aí, olha lá Tomou, olha lá Ah, eu falei ainda, mano Meu Deus, tá na cara aquele agente Fala pra ele, olha lá, Serginho Tá na cara aquele agente? Vai rapaziada, calma, subi no ETzinho, mano Depois de 20 festival que ele tentou pôr esse pipo Agora ele vai subir Olha a linha dos caras aí, olha a linha dos caras Olha rapaziada, olha lá embaixo, lá na parte da shape, ó Caiu ali, já era, mano Caiu lá embaixo, já era Vai rapaziada, você fica lá de trás De boa Um gigantão E aí, bom dia, bom dia Opa Tomou, caçar o tentinho pra cima E aí, a volta, entendo Vai cortar o lado de cima Cortou A outra já vindo Vai cortar ele Tentando tentear Já não tá pegando a linha Será que tá na linha? Não Ele saiu Olha lá o peixinho, olha a parana Olha o azulzinho ainda Olha a mochinha, tentando cortar o T Olha o que é o seu, Bocão Olha o que é o seu Olha o que é o seu Olha lá Olha lá Olha, quase pegou, mano Essa mochinha tá de uma rua das casas lá de trás Nossa, mano Olha, pensei que ia fazer em boloteia Não vai que não, eu tô ali dentro Ele tá encurtando, ó Olha Olha onde ele vai Tomou Tomou, ela Nossa Aí, ó, o T cortou Olha, rapaziada Serginho Os artes do relo Colocando o pretão aqui, ó Darrabação lá É porque ninguém explicou pra ele o que que tava acontecendo, né Olha, rapaziada, subindo aqui, ó Uma pipa chamada terminal de cargas 3 Tá subindo aqui, ó Gigante Sabe que os caras colocaram liso? Os caras tão meio de pipa liso aqui, rapaziada A bela tá aqui ainda Tem muita abel Quando chegar ali na frente, os caras já vão bagaçar tudo Aí foi Na verdade, não é pra ver, é branco? Olha lá, tá lá em cima Já ajeita o seu, já Vai Olha o cara, vai passar o verdinho Nossa, só encostou na vela do cara Só encostou Calma aí, cara Vamos ver Eita, poxa Tem uma linha batendo na minha cuca aqui Toma Parece que o final da rabela tá no... no começo Rapaziada, isso aí é latão do latão, mano Olha o cara largou no Serginho Pegou, pegou, pegou Olha lá Esse modelo de folha O Y aqui, ó Melhor do mundo Qual é a propaganda? Qual é a propaganda? Qual é a propaganda? É igual aquele T Vai tomar rela no primeiro, ó Querendo tirar a linha do cara, não vai deixar trazer Vai cortar, vai cortar Aqui, ó Na rabiola só Vou cortar, vou cortar Saiu Quase que o cara não tá nem intenção de roubar O cara se devendo, uma coisa é cara É Lote chicoteiro Dando rabiola pro cara Ó, ó, ó Ó, ó Ó a oportunidade, ó a oportunidade, ó Ixi, cadê, ó Comorrelo Ficou pendurado Ficou pendurado Ó lá, ó Vai cortar o cara, ó Vai cortar, ó Vai cortar, ó Ui, picotou Ih, caiu Lá ele Ó, caiu de novo Lá ele Quem cortou? Ninguém Ó lá, rapaziada Ó o Imerim descendo o camão lá O camão tá por baixo É, o Imerim tá por baixo, não tá? Tá por baixo O Imerim já dá pro camão cravar nele, ó Ah, o camão vai cortar o rosa moscana, ó Ó lá, ó lá O camão safadinho, mano Ó lá Ó lá Ó o camão pegando os apagados Ele nem viu, ó É, tá certo, cara É assim mesmo Nem viu da onde veio Da onde veio o tio Ele nem sabe onde é O cara tava passando cortante, cara, ó O cara tava passando cortante, cara Não, é Os caras cortou nossa rabiola Os caras colocou murcha pra cortar nós Os caras até murcha colocou pra cortar nós Ó o camão já vai no bolo, mano É disso que eu gosto É disso que eu gosto, mano Dinamismo Igual o Jarro fala Mas ninguém vai bater Os seis pipas que o Marvel cortou Ó, cuidado que o camão vai carretilhar indo pra trás, viu Cuidado você que tá com pipa no alto aí É, caiu o prêmio ali Vem pra trás, vem pra trás Ó, o prêmio tá caindo Vem pra trás, vem pra trás O camão vai te cortar aqui, ó Vai, camão, vai, camão Ó o imiguin também, camão, vai, camão Ó o camão invertendo Vai, camão Carretilha Carretilha Ó o cara tapa a mão, o cara tapa a mão O cara tapa a mão Cortou Aí ó, vai ser seis, hein Ó o imiguin, ó o imiguin cheio da linha Vai ser seis, hein, camão Ó, rapaziada O bicho é todo atrapalhado Ó o murcha, já abre a linha do murcha Eita, olha, olha, o cara nem tá percebendo, olha Não, não Não, não Não, não Não, não Não é possível não, cara Mas o cara não tava nem percebendo Ó o camão, mas não bateu não, mano Não murcha Eu quero saber, ó Acho que não foi nele, não Sei não, rapaziada Acho que não foi, não Olha lá, ó O camão quase leva Ó os dois, ó Ó Bateu? Bateu Ó o camão Ó os carinhas, os carinhas de murcha Eles pegaram cheio da linha, né Passou direto Olha os caras comemorando que cortou de murcha Ó Ó o camão Ó o camão Obrigado.